O projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaeffer estava tramitando no parlamento desde outubro do ano passado e foi aprovado por maioria no plenário. A proposta inclui os microempreendedores individuais na relação de isentos de algumas taxas estaduais cobradas de quem vai abrir uma pequena empresa, como taxa de segurança contra incêndios e contra delitos. Atualmente, Santa Catarina tem quase 350 mil microempreendedores individuais. São profissionais que trabalham ou querem trabalhar por conta própria e formalizam o negócio como empresa. Para se encaixar nessa categoria, o trabalhador precisa ter um faturamento de até 81 mil reais por ano e contratar no máximo um empregado. Com a abertura, nós aqui tínhamos que pagar a taxa de bombeiro, taxa de vigilância disso, taxa daquilo, impostos que já a legislação federal havia isentado. Então, a partir daí, regulariza e eles deixam de pagar taxas de polícia civil, taxas de bombeiro e também algumas taxas relacionadas ao DETRAN, desde que o veículo pertence ao microempreendedor. A isenção desses encargos para os microempreendedores individuais já estava prevista nos Estatutos Nacional e Estadual das Micro e Pequenas Empresas. A alteração na lei que dispõe sobre as taxas estaduais oficializa as isenções. O autor da proposta comemorou a aprovação. Santa Catarina abre as portas para que mais pessoas da economia informal possam, através da MEI, Estatuto do Microempreendedor Individual, também formalizarem e ficarem de acordo com a legislação, tirarem os benefícios que essa lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa prevê. E Santa Catarina não estava adequada. A partir da aprovação desse projeto de lei, passa a ficar adequado. e então tinha uma speeds 갔os certa. o mesmo00h com Deus fez telefone. E eu não aver decentemente entre tenían anos que estavam vivendo. Então,